Olá amigos da AventuraTV, nossos amigos e clientes também, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Cavaleiro, trabalho de consultor de vendas aqui na Legend. Hoje eu vim aqui para oferecer para vocês um produto que nós estamos com uma oferta nesse período de inverno até setembro, são os produtos Icon, que encontram-se aqui atrás de mim, jaquetas em couro, é uma jaqueta com reforço, com proteção para nós motociclistas e nós estamos com uma oferta de 20% de desconto no pagamento à vista para esses produtos. Então convidamos a todos para que venham conhecer a marca, é uma marca americana, é muito conhecida no mercado dos motociclistas, pessoal que viaja bastante, esse produto ele é encontrado aí no mundo todo e também essa oferta aí nós disponibilizamos somente o que temos em estoque, tudo que está em estoque 20% de desconto para pagamento à vista, ok? Esperamos vocês aí! Também quero convidar a todos para os motociclistas aí que não conhecem a nossa loja, fazer uma visita aqui para conhecer os nossos produtos, os nossos serviços. Para você que está procurando peça e está tendo dificuldade de encontrar aí no Brasil, Paraguai e Argentina, nós estamos localizados aqui no quilômetro 3,5 em Cidade Leste, no Paraguai, e podemos fazer o pedido para você dessas peças que estão com dificuldade em encontrar, ok? Também temos os produtos de manutenção, procuramos ter os produtos de manutenção à pronta entrega, pode contactar com a gente aí no número que vai estar aí no vídeo, que a gente faz o orçamento para você sem compromisso, ok? Valeu, muito obrigado!